Sabe aquele filme que você sente um baita potencial, mas ele nunca atinge seu ápice? E quando você termina ele, você sente um grande descontentamento, porque ele era muito promissor, mas ele nunca consegue chegar a algum lugar? Então, Toque, 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 Ecos do Além, é basicamente esse filme. A gente tem um conto do Edgar Allan Poe tão interessante aqui, mas ele não foi bem utilizado, fazendo com que, quando a gente termina, o gosto fique ruim na nossa boca, não seja aquele gosto prazeroso de Nossa, assistir um filme de teor é legal? Não! Hoje eu quero falar sobre esse filme ser spoilers no começo, pra quem ainda não viu, e dar metade pro final com spoilers, pra dar uma interpretação sobre o filme no geral e sobre o final, mas, nossa, que bem descontente. Antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal também, pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes, falo muito sobre isso aqui, e claro, vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir o filme, se você já assistiu, me conta sua opinião, que eu quero muito saber, e se você interpretou o final, se você gostou dele, me conta aí tudo que você achou do filme, que eu vou ficar muito feliz em ler. Na trama de Toc, 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 Ecos do Além, aliás, esse nome é horrível, eu preferia que fosse Cobweb, inglês mesmo, ou Teia de Aranha, tradução, mas enfim. O filme começa de uma maneira bem promissora, que prende a nossa atenção, e logo no início nós conhecemos o Peter, um garotinho de 8 anos, que começa a ouvir batidas misteriosas na parede do quarto dele, e ele começa a conversar com uma tal voz ali de uma menina que pede ajuda, e quando ele conta sobre isso pros pais dele, eles falam que é só a imaginação dele, mas é claro que à medida que a história vai avançando, alguns segredos sombrios começam a ser revelados, porém a forma com que tudo isso é abordado na tela deixa um pouco a desejar, e até prejudica o impacto emocional que a gente poderia sentir no final do filme, porque tem um impacto ali, mas é difícil a gente sentir esse tal impacto. E eu preciso deixar claro novamente que a premissa é muito boa, é uma premissa muito interessante, porém o filme introduz tantos elementos inexplicáveis, inexplicáveis e inexplicáveis assim, às vezes é legal ter uma coisinha ou outra inexplicável, porque a gente cria teorias e começa a conversar, gera debate, mas o filme aqui não gera debate algum, simplesmente você termina e descarta ele da sua memória, porque muita coisa aqui não tem coesão, sabe? E eu não culpo nem a história do Edgar Allan Poe, eu culpo mais o roteiro do Chris Thomas Devlin, que adaptou essa história e tentou criar ali um último ato impactante, um último ato pra deixar todo mundo de boca aberta no cinema, mas ele só criou algo surreal e exagerado, isso na minha visão. Todo último ato tira a história dos trilhos muito rápido e dá uma sensação ali de tempo perdido, eu odeio essa sensação. Tanto que foi a mesma sensação que eu senti assistindo o Massacre da Serra Elétrica da Netflix, que também foi roteirizado por esse mesmo cara que roteirizou esse filme, e quando eu descobri isso, tudo fez mais sentido. Mas pra não falar que eu só trouxe pontos negativos do filme, eu acho legal trazer um dos poucos pontos positivos, que no caso é a direção do Samuel Bodin, que fez ali a sua estreia cinematográfica aqui, e ele criou uma atmosfera ótima pra essa história. Uma pena que alguns elementos inexplicáveis deram inseridos ali, tornando a história menos envolvente, deixando uma sensação de que a direção e o enredo estavam perdidos, então o diretor tinha uma visão, o roteiro tinha outra visão, e acabou que nenhuma das visões conseguiu se juntar, sabe, se unificar. Então é um filme gótico muito bem dirigido, mas com uma história que não entrega muito pra essa boa direção que merecia que entregasse. Tanto que o início do filme e o desfecho são coisas bem desconexas uma da outra. Porém, a escolha estética de criar um ambiente visualmente estilizado contribuiu pra criação de uma atmosfera de suspense muito boa. A gente tem cenários sombrios aqui, a gente tem detalhes perturbadores que reforçam a sensação de medo do desconhecido. E por falar em medo do desconhecido, eu acho até legal pontuar que enquanto eu assistia esse filme, eu só pensava que esse é o tipo de filme que passaria no SBT nos anos 2000, e que eu assistiria escondido dos meus pais, ficaria traumatizado com ele, porque eu seria uma criança, né, nos anos 2000, e provavelmente eu gostaria desse filme mais por um apego afetivo do que em si por ele realmente ser assustador, porque ele não é assustador. Mas eu acho que é aquele tipo de filme pra criança iniciar dentro do terror, sabe? Ela ficar com uns calafrios assim. Eu acho que esse é mais ou menos o estilo desse filme. Aquele filme de canal de TV aberto, que você vê ali passando e assiste, toma uns sustinhos quando criança e acabou. E aí você lembra dele no futuro por conta disso. Mas não que seja um filme bom pra pessoas um pouco mais maduras. Tanto que eu acho que uma das coisas que mais funciona aqui no filme é a performance do pequeno Woody Norman, que interpreta o Peter. Ele é muito bom. Ele realmente conseguiu transmitir a sensação de pavor pro personagem dele muito bem. Claro que não é aquela atuação que consegue contornar o roteiro meio capenga. Não, ele não consegue fazer isso. Mas ele dá o seu melhor, e é isso que importa. Já a Lizzie Kaplan e o Anthony Stark, que viviam os pais do Peter, foram tão subutilizados que, tristemente, a drâmica familiar dessa família aí foi prejudicada. E a abordagem dos próprios dramas familiares acabou não tendo um desenvolvimento tão satisfatório, coisa que eu esperava muito mais. Porque o filme entregou nos trailers, pelo menos na minha visão, que a gente veria um pouco mais sobre essa família. Mas as cenas da família que estão no trailer estão no filme, e nada mais que isso. Então se você viu o trailer, provavelmente você viu a maioria das cenas que tem os dois atores. E é bom o Salim estar aqui, que eu adorei o tom do suspense psicológico, e também curti a abordagem do limite da paternidade, sendo também que a sensação de tensão que o filme consegue criar, graças à boa direção, é algo a se destacar como um ponto positivo dele. Porque você consegue sentir aquela atmosfera meio que dentro da sua cabeça, e você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer nessa próxima cena? Será que esse personagem aqui do Anthony Starr vai matar alguém? Será que não? O que esses pais escondem? Então você fica se questionando, abre muitos questionamentos, e para o final ser um pouquinho decepcionante. Então, de um modo geral, o filme começa promissor, ele introduz enigmas instigantes, mas ele acaba perdendo força à medida que coisas mega inexplicáveis começam a aparecer, principalmente ali no último ato. E até os temas relevantes sobre paternidade, que deveriam ter sido bem mais abordados, acabaram não sendo tão explorados adequadamente. Resultando num filme meia boca. E as atuações até que se destacam, gente. Eu acho que o elenco foi composto por pessoas que sabiam o que estavam fazendo, e conseguiram entregar muito do prometido. Mas o filme não foi uma experiência de terror muito boa pra mim. Esperava bem mais dele. Acho que a expectativa foi um dos principais problemas pra mim. Porque, gente, com esse elenco eu fiquei, e, meu Deus, o terror do ano não foi. Talvez o público mais jovem, ou o público que não tem expectativas pro filme, se divirta mais do que quem tem expectativa, e que seja mais maduro. Dependendo da pessoa, se ela tiver uma expectativa. Mas eu acho que é mais ou menos isso, sem spoilers. Vale você assistir pelo elenco, pela estética do filme, não tanto pela história, mas é isso. Me conta aí nos comentários se você pretende assistir, quero muito saber. E se você viu até esse ponto do vídeo, coloque uma abóbora nos comentários, que eu quero saber quem viu, hein? Hum, tô de olho. Deixa o like, que é muito importante. E comenta muito lá embaixo, se você vai ver, se você já viu. Fica aí, porque vamos falar com spoilers a partir de agora. Então tá, agora vamos falar com spoilers sobre esse terror gótico, que tem um final bem maluco. Uma das principais abordagens desse filme é sobre a paternidade tóxica. E como a crueldade com uma criança pode gerar ira nela, e também nutrir um sentimento de vingança. E a premissa central desse filme, mostra o Peter ouvindo batidas na parede do seu quarto, e também uma voz misteriosa que manda ele até afrontar o valentão da escola, e consequentemente ele empurra esse tal valentão da escada, e esse valentão quebra a perna. E sinceramente, eu passei um paninho pro Peter nesse momento, que eu falei, Ai Peter, quem nunca errou? Quem nunca errou? Esse menino também mereceu. Parabéns. Essa mesma voz também acaba colocando o Peter contra os pais dele, falando que os pais não são confiáveis, que eles escondiam o segredo, que eles realmente escondiam, porque temos passagens ocultas pela casa, como aquele porão que fica atrás da geladeira, e dentro desse tal porão, a gente até tem um calabouço, correntes, então assim, os pais não batiam muito bem. Eles até tinham um relógio no quarto deles, que escondia uma passagem secreta pelas paredes, que era meio que uma toca de aranha, e era dentro dessas passagens que ficava a monstrenga, a tal irmã do Peter. Ela ficava ali presa, vagando pela casa, ficava também conversando com o Peter pelas paredes, e depois a gente descobri várias coisas aí durante o filme, coisas essas que não agregam tanto, o Peter acaba envenenando os pais dele, porque ele acha que eles precisam ser punidos, por aprisionarem a irmã dele atrás daquele relógio. Irmã essa que ele nem conhecia, e depois dele conhecer ele se arrependeu de ter feito aquilo com os pais, eu imagino. Tanto que quando o Peter libera a irmã, ele percebe que essa irmã é um monstro por dentro e por fora. E a gente acaba conhecendo a história desse tal monstro, que na verdade é a filha do Mark e da Carol, que nasceu diferente, e em vez deles acolherem ela, eles transformaram ela num verdadeiro monstro. E cabe sim para os pais aceitar o filho da forma que ele é. Não importa se ele é feinho, se ele é bonitinho, se ele é isso, se ele é aquilo, os pais são os responsáveis por aceitar o filho, e esses dois não fizeram isso, criando literalmente um monstro. Eu gostei dessa analogia do filme sobre aceitação, sobre os pais às vezes tornarem os filhos os monstros, por conta da diferença deles, deles serem diferentes do que a sociedade quer. Então eles acabaram trocando essa garotinha, e privaram ela do mundo real, e o comportamento abusivo desses dois, também se perpetuou com o Peter. Se vocês notarem, durante o filme, ele foi trancado no porão sozinho como punição, coisa que assim, eu achei bem surreal. Eu já até comecei a desconfiar mais desses pais, nesse momento que eles trancaram ele no porão. Então esses dois pais aí, o Mark e a Carol, não batiam muito bem na cabeça não, e no final das contas, eu não estava torcendo para ninguém, porque eu vi que os pais não batiam bem, a monstranca não batia bem, fiquei só com dó do pobrezinho do Peter. Mas voltando a falar do último ato do filme, lembra do valentão que quebrou a perna na escola, lá que o Peter jogou ele da escada? Então ele e vários outros valentões, e vai até a casa do Peter para dar uma lição nele. E essa cena, para mim, foi surreal. Quem invade a casa de outra pessoa no meio da noite para dar uma lição, tipo, estranho. Mas é estadunidense, né? A gente nunca sabe o que se passa na cabeça de estadunidenses. Só que acaba que a irmã do Peter, a nossa grande monstrenga, está solta pela casa, e ela vai fazer esses valentões comerem o pão que o diabo amassou. Na verdade, eles vão ser o pãozinho dela. E nesse meio-tipo, o Peter liga para a senhorita Divine, aquela professora super protetora, que ficava ali tentando acolher esse garotinho a todo momento, queria entender o tal comportamento estranho que ele tinha. E é incrível como essa professora parece que não tem nada de melhor para fazer, porque tem que ficar cuidando de um garotinho que ela nem conhece. Acabou de conhecer o garoto e já está preocupadinha. Não tem uma Netflix, mulher? Precisa assistir? Se estivesse na sua casa assistindo uma Netflix, não teria se envolvido em problemas. Que tipo de professora vai na casa dos pais para conversar com eles? Achei bem estranho, mas enfim. A irmã monstrenga acaba com os valentões. Temos a correria final com a senhorita Divine e o Peter dando um bote na monstrenga e trancando ela no calabouço do porão ali da casa do Peter. Mas a monstrenga avisa o Peter que vai ficar nas sombras observando ele a todo momento e não tem como ele se esconder, porque ela sempre vai estar com ele. E o filme termina com o Peter em um quarto entrificado de medo, vendo a monstrenga atrás dele. E provavelmente esse era só mais um sonho do Peter, até porque a gente sabe que o Peter teve alguns sonhos aí durante o filme. Então esse tá com cara de ser mais um deles. E assim, vamos ser sinceros, era muito fácil matar essa monstrenga. Ela tava presa ali num buraco. Era só jogar gasolina ali, acender um isqueiro, um fósforo, o que seja, jogar ali dentro. Eu queria ver ela sobreviver ao fogo. Não tem aranha alguma que sobreviva a ser incendiada. Não pensaram direito. Cadê a polícia pra prender essa monstrenga doida? Cadê? Chamaram a polícia? Era muito fácil resolver esse problema. Tanto que pra mim o final do filme foi a última parte de terra dele. Foi um final totalmente broxante. Todo último ato, na verdade, foi uma baita decepção. Eu até confesso que eu adorei o visual da monstrenga, que parece uma grande aranha e ela tem um corpo surreal. Eu queria muito ter abraçado a ideia do filme de colocar essas bizarrices aí no final. Porque assim, todas foram sem explicação e eu queria meio que compreender o que eles estavam tentando fazer e apresentar pra gente. Mas não rolou pra mim. E assim, A Pobrezinha da Senhorita Divine foi um pombo o filme inteiro e ela entregou uma cena outra tensa, vou confessar isso pra vocês. Teve algumas cenas legaizinhas aí que eu gostei, principalmente aquela que eu achei que o Anthony estaria a matar ela. O filme se perde tanto que esse desfecho aí, esse último ato com ela, foi tão fiochinho. Eu entendo que o filme trata sobre traumas e que o final do Peter assustado foi metafórico pra deixar claro que ele ficou traumatizado com a figura da monstrenga ali da irmã. E possivelmente ele ficou também traumatizado por matar os pais, que obviamente ele não fez por mal. Porém, ele matou achando que os pais realmente eram do mal e no final das contas isso vai ficar na cabeça dele pra sempre. O filme traz uma perspectiva legal sobre pais tóxicos, sobre o malefício do abuso e como também os pais às vezes são responsáveis por transformar os filhos nos monstros. A mensagem sobre os traumas familiares ficarem com a gente pra sempre, até não existir mais ninguém na família, é uma mensagem legal que o filme traz. Porque a gente vê que crianças traumatizadas ficam traumatizadas pra vida toda, até mesmo quando se tornam adultos. Porém, o final é tão surreal que eu acabei me perdendo demais na mensagem que o filme queria passar pra gente. Eu preferi o final um pouquinho mais pé no chão e até mesmo o final que mostrasse que o Peter não seria um adulto igual aos pais dele. Na verdade, ele seria diferente, ele seria bondoso, seria amoroso, seria basicamente tudo que os pais dele não conseguiram ser. E não esconderia segredos, né? Ele seria uma pessoa normal, mesmo com os traumas que ele sofreu aí enquanto criança. Gostaria de o final um pouco mais pé no chão? Não rolou? Se viu até esse ponto do vídeo, coloca uma faquinha nos comentários do lado da sua abóbora, que eu aposto que você colocou. Era isso que eu tinha pra dizer, me conta aí se vocês gostaram do filme, não gostaram, gostaram do final, não gostaram, concordam com a minha interpretação? Coloca tudo nos comentários, deixa o like aqui, é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui, gente. Grande vídeo e tchau!